Inscreva-se nos nossos outros canais! Pedro Let's Play Games e Família Let's Play! Esperamos vocês! What's up? Hoje a gente tá aqui pra assistir o filme do Jurassic World! Antes de começar o vídeo, já deixa o like aqui embaixo que isso ajuda muito o canal! Explosão de like, explosão de like, explosão de like! Então, bora lá! Vui! Bora lá! O Pedro nem tava tão interessado assim, quando o Jurassic World saiu no cinema, ele nem tava tão interessado em assistir. Mas depois que ele ganhou o álbum, ele ficou, ai, será que ainda tá em cartaz que eu quero ver o filme? Nós vamos assistir agora no penúltimo dia, porque já vai sair. Amanhã já não vai estar mais no cinema, vamos assistir no penúltimo dia. Ainda bem que ainda tava em cartaz. E ele quer comprar uma escava-prêmio e vai usar a roleta misteriosa pra escolher... Ah, você tá com uma pedrinha aí do escava-prêmio? Aham, que eu ganhei! E vai usar a roleta misteriosa de turbo agora, que ele descobriu que sai faísca da roleta. Que você ia ficar clicando assim, ela faz... e sai uma faísquinha assim. Pra escolher qual escava-prêmio que ele vai comprar, diamante, de... que mais que tem? Ué, cadê o vovô! O vovô já tá lá na frente e acho que a gente enrolou demais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vovô, corre! Pedro, let's play! Ok! Por que vocês tão correndo? A gente nem veio em cima da hora, a gente chegou cedo. Só pra brincar mesmo. Por que vocês tão correndo? Ainda tem brinquedo dos Incríveis. É a blue, a mancha azul. É a blue, é uma máscara. Abre, deixa eu ver. Ela não tem algum botão que aperta pra abrir? Como que ela abre se tiver usando a máscara? Não, é de abrir assim a boca mesmo. Olô, olete aqui. Uma moça. Deixa eu virar aqui pra eu mostrar o olho dela. Que é? Que é o olho do Velociraptor. Da blue. Olha aqui o boneco da blue. Eu mostro rápido que você viu. Ok, ele é igual ao seu. É dessa cor que você ganhou? Qual? Não. Não é? É outra cor, né? Não. 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 É desse jeito, né? Nossa, chega que escândalo. Nossa, que bonitaria. Esse tem o som do Frankenstein. É. Cava-prêmio tá aqui, ó. Ah, tô vendo. Cadê? Roleta, roleta. Ah, deixa eu pegar. Esse é o negócio da faísca que eu tava vindo. Diamante. Diamante. Pega lá. Que legal. Vem, gente. Vem, gente. Vem, gente. Nossa, eu não lembrava que era pesado. É. Vamos lá, paga aí, então. Tira, amor. O que você escolheu aí de lanchinho pro cinema? Ó, eu escolhi um. Mais. Sala 7, pra lá, segunda e direita. Vamos lá. Sala 7, pra lá. A direita. Já vi a sala. M1, 2 e 3. É bicho. É bicho, hein? É uma bichada. M1, 2 e 3. Música Gostou do filme, Pedro? Sim Mas eu não recomendo quem toma muito susto É, porque agora pra assistir é só na TV, né? Então se for assistir em casa, deixa o volume baixo Que eu acho que a gente assustou mais com o áudio do filme do que com o próprio filme, né? Chegamos em casa e o Pedro vai ver que pedra velha, né? Que chava premium que ele escolheu com a roleta misteriosa turbo É, ainda foi turbo Ainda foi turbo Ó, tá quase saindo Olha! É a pedra vulcânica mesmo Ô, rocha vulcânica, né? Conseguimos! Aqui é o mais que eu queria, sabia que era essa? É, ai que legal, conseguiu a rocha vulcânica Então vamos finalizar esse vídeo Então espero que tenham gostado Se você gostou, dá um topo, um like E tchau! Ô, ô Calma, calma, calma E aí Man, calma, calma